O avião e os corpos foram encontrados na sexta-feira, 7 de julho, próximo ao Pico Canavieiras, pela Força Aérea Brasileira, no quinto dia de buscas. A FAB coordenou as buscas com o apoio do Corpo de Bombeiros do Paraná e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. Após cinco dias de intensas operações, nós tivemos aqui mais de 200 militares, civis, que auxiliaram nessa busca. Recebemos a notícia na segunda-feira, por volta das 14 horas, de que havia uma aeronave desaparecida na Serra do Mar e, a partir daí, estartamos os nossos processos de busca dessa aeronave. Felizmente, a missão se encerrou-se hoje, às 18 horas, com a localização dessa aeronave e com a localização das três vítimas, infelizmente, óbitos. Foram mais de 200 pessoas, mais de 15 instituições envolvidas, equipes intensamente num terreno de alta complexidade, de alta dificuldade. A aeronave foi localizada a uma altitude de aproximadamente 650 metros. O major explicou como a equipe descobriu aonde estava o avião. Recebemos uma informação de familiar de que uma das vítimas pudesse estar com um relógio. A partir dessa informação, foi repassada a Força Aérea Brasileira. Ela buscou informações junto à empresa fornecedora do relógio e verificou-se que havia uma última sinalização desse relógio numa determinada coordenada geográfica. A partir desse momento, as buscas foram direcionadas para aquela área. Infelizmente, a visão aérea não permitia que enxergasse essa aeronave aérea. E as pessoas, as equipes tiveram que ser infiltradas no terreno para que realmente confirmasse que a aeronave estava ali. E a partir desse momento, a busca das pessoas ocupantes dessa aeronave. E como foi para chegar até o local? Normalmente, reforço uma área de extrema dificuldade, uma aclividade extrema. O único acesso nesse local foi possível pela aeronave. Então, essas pessoas desceram via rapel e foram extraídas também via acesso com corp. Todos os acessos dos corpos e dos resgatistas foram feitos pela aeronave. Agora segue o trabalho de investigação para saber o que provocou a queda da aeronave. Os órgãos responsáveis devem, com certeza, se empenhar para que isso seja trazido a público ou conhecimento das pessoas que realmente interessam o mais rápido possível. Ela parece que teve uma queda na vertical, estava embaixo de uma árvore e realmente houve a necessidade de infiltração de equipes para que nós confirmássemos que ali realmente havia uma aeronave. O avião de pequeno porte desapareceu na Serra do Mar, no litoral do Paraná, na segunda-feira, 3 de julho, com o piloto Jonas Julião, de 37 anos, e dois servidores estaduais, Felipe Furquim de Oliveira, 35 anos, e Heitor Júnior, de 42 anos. O monomotor decolou de Umarama às 7h50 e deveria pousar perto de 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais sinal próximo de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso. O tempo naquele momento estava muito ruim, não sabemos, logicamente, os motivos exatos, mas o que temos objetivamente é que naquele momento chovia e havia uma nebulosidade bastante baixa. Essa falta de comunicação da aeronave com o radar pode ter sido uma possibilidade, novamente reforço isso, pela baixa altitude que ela estava. Ela estava dentro de um vale, entre duas cadeias de montanha, e esse pode ser um dos motivos em que uma posição anterior à sua queda houve a descontinuidade e a falta de comunicação entre a aeronave e o sistema de radar.